Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana e depois da vinheta vou te contar como é que vai ser o treino de hoje aqui no Laguinho pela manhã solta a vinheta Fala meus queridos, aqui é Val Santana de novo e eu nessa manhã a gente vai começar agora uma série de treinos, todo dia filmado a gente vai fazer 7 séries de exercícios físicos cada um 2 minutos mas eu só vou colocar 40 segundos de cada um para vocês aí se acostumando exercícios bons que vai ajudar você a perder peso sem você perceber, vai liberar em você o efeito EPOC que vai te ajudar você trabalhando, você caminhando, você fazendo qualquer tipo de exercício fazendo qualquer tipo de atividade durante o dia você mesmo assim vai estar queimando gordura sem perceber então sem mais delongas vamos lá para os nossos exercícios agora de manhã volá Tchau 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 Tchau